A CIDADE NO BRASIL Então, pela primeira vez, estou aqui e agradeço o convite também, Armando, Yara, Nádia, enfim, pessoal que articulou a minha vida para cá. E dizer também uma satisfação especial falar desse tema, um tema que tem tudo a ver com a minha vida também. Parece que é uma experiência de vida que marca a pesquisa acadêmica da gente. Sou filho de pequenos agricultores, estou no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, onde aconteceu o contrabando da soja transgênica e outros grandes escândalos da agricultura brasileira que alguns convencionaram de chamar de modernização da agricultura. Nessa região eu trabalhei há 15 anos atrás como técnico agrícola. E nessa região a gente fazia insistência técnica, que era aquela ideia de vender veneno e se chamava isso de ajuda aos agricultores. No fundo era uma venda de insumos que a gente conscientemente fazia através de algumas cooperativas que estavam a serviço de algumas multinacionais. Depois disso, acabei fazendo isso, desse tema, a minha tese de doutorado, tentando entender qual que é a lógica que está por detrás da construção do conhecimento tecnológico. Qual que é a artimanha, ou então, o esquema que está sendo pensado pelas grandes empresas sobre a agricultura. E me deparei com um tema que é bem polêmico, que é uma tecnologia que está em fama ainda pelo mundo, que são os transgênicos. Transgênicos, e por alguns, isso tudo é chamado de organismo geneticamente modificado. O primeiro problema que tive com isso já foi o nome. Alguns chamam de organismos geneticamente modificados. Se nós olharmos para organismos geneticamente modificados, nós temos então todas as plantas, todos os seres vivos, como geneticamente modificados. E a intenção que está por detrás disso é nos fazerem acreditar que o melhoramento genético seja a mesma coisa que a transgênica. O melhoramento genético é algo que tem uma história milenar. com os povos indígenas, com todos os agricultores que construíram conhecimento através da seleção das plantas, da sua combinação e a sua adaptação em cada região. Essa diversidade de sementes que nós temos é produto do melhoramento genético que foi feito por muitas pessoas, por milhões de pessoas. A transgenia é outra coisa. Na transgenia nós cruzamos seres vivos que na natureza não se cruzam. Você conseguiu, há mais de 30 anos, isolar aquilo que na ciência se chama de ácido desoxilibonucleico, que é a parte do ser vivo responsável pela reprodução das características hereditárias. Onde estamos genes que permitem que determinadas características sejam reproduzidas para frente. Ao se isolar essa pequena parte através de enzimas, que funcionam como tesouras, se conseguiu, através desse conhecimento, recordar um pedacinho dessas características hereditárias. A segunda parte dessa invenção é conseguir introduzir esse pedacinho do ácido desoxilibonucleico, da característica hereditária de um ser vivo dentro de outro ser vivo. Teoricamente poderíamos cruzar o moranguinho com o cavalo, por exemplo. Coisa que não está sendo feita porque não tem interesse comercial. Mas poderia ser. Para introduzir essa parte do DNA do ácido, esse, dentro de outro ser vivo, se utilizam dois métodos. Um, que se chama pistola de DNA, onde através de pressão, com o uso de partículas de metal junto com determinados genes, se consegue colocar dentro do genoma, dentro da parte específica da reprodução de outra semente, de outra planta ou de outro ser vivo, esse pedacinho recortado. E uma outra forma de fazer isso é através de agrobactérias que provocam tumores. São dois métodos que se utilizou. E nesses dois métodos que existem, nós não sabemos quantos pedacinhos daquele gene nós introduzimos. Nós não sabemos onde nós introduzimos. E nós não sabemos os efeitos que isso terá do ponto de vista da adaptação dessa planta no meio ambiente. Então, essa é a tecnologia que inventaram de chamar de transgênicos. É cruzar dois seres vivos que na natureza não se cruzam, através de uma tecnologia que eu chamo de transgênia, porque melhoramento genético é outra coisa. Melhoramento genético é nós cruzarmos as plantas, os seres vivos, como eles se cruzam na natureza, se adaptando a cada região, a cada clima, a cada solo, de acordo com o interesse das pessoas que ali vivem. A transgênia, ela não surgiu porque algumas pessoas foram para a rua e fizeram protesto e disseram nós queremos comida transgênica. Não. Em 1994, numa das rodadas da assim chamada Organização Mundial do Comércio, se definiu que é possível que uma empresa se aproprie de determinada tecnologia e, inclusive, de determinados genes que passam a fazer parte dessa tecnologia e, sobre essa tecnologia, eles possam ter uma taxa, que nós chamamos de royalties, para que os agricultores paguem sobre o uso dessa tecnologia. Essa lógica de dependência que se criou a partir de 1994, que aí se começou a fazer transgênicos no mundo, é uma dependência nunca antes vista na história da agricultura. Nunca antes os agricultores foram dominados totalmente no uso de insumos. Até ali, sempre sobrava uma brecha. Você poderia usar os químicos ou não. Você poderia, depois, num certo tempo, deixar os químicos de lado e se tinha um certo equilíbrio de novo. Agora, a dependência total. Desde a gênese da produção da comida, desde o início, já se define quais são os insumos que se usam, quais são os problemas que essa planta vai ter, associadas já a produtos que estão para ser comercializados e o custo disso tudo é uma transferência de renda do trabalho dos agricultores para algumas multinacionais que investiram muito nessa tecnologia. Então, trata-se de uma transferência de renda do trabalho dos agricultores que passa para grandes empresas. Sociologicamente, nós poderíamos, inclusive, caracterizar isso como um processo de perda de conhecimento, alguns, numa linguagem popular, têm falado de emburrecimento do processo de produção agrícola porque um ser humano de muito conhecimento chamado agricultor que sabe quais são as relações entre as plantas as relações das plantas com os animais no ambiente em que ele vive Esse sujeito que tem todo esse conhecimento ele passa a ser transformado num operador de trator E para ser operador de trator não precisa ter esse conhecimento que hoje os agricultores têm Então, nós temos uma perda de conhecimento e uma introdução de um conhecimento sobre o qual se paga muito para ter E com esse conhecimento que se paga muito para ter os agricultores estão diminuindo o seu tempo de trabalho Diminuir o seu tempo de trabalho significa que estão se desempregando a si mesmos e ficando felizes Para os grandes proprietários de terra essa é uma alternativa Menos empregado para pagar Dá para produzir soja em 200 hectares com uma pessoa em cima de um trator que nem precisa ser agricultor Para misturar aqueles herbicidas todos e jogar tudo de uma vez em cima da soja Algo que era proibido, inclusive, em outros tempos Para produzir na agricultura familiar o fundamental é que a gente consiga remunerar esse trabalho das pessoas Que o trabalho dos agricultores seja remunerado O agricultor familiar não pode simplesmente dizer assim Eu vou demitir o meu filho agora Ou eu vou me demitir Não vou mais precisar trabalhar E achar que nesse tempo vai ser remunerado pelo mercado A tendência é que o preço dos produtos agrícolas em nível mundial baixe Em função da concorrência mundial Ainda tem governos achando isso bom E por outro lado Os agricultores são confrontados com o monopólio O monopólio da venda de insumos Isso começou já desde a venda de máquinas de adubos pesticidas E hoje isso tudo é casado Com os transgênicos nós conseguimos chegar ao nível máximo de monopólio que algumas empresas no mundo definem qual a semente que se usa Em função dessa semente Quais são os insumos que se usa O tipo de pesticida que se usa E ao final o que vai sobrar ainda na atividade agrícola Que a maior parcela fica com as multinacionais Essas empresas tiveram a capacidade de juntar sementes mais ou menos como aqui E colocaram no polo norte essas sementes Na Noruega Onde elas financiam um grande centro de conservação das sementes Prevendo a extinção das espécies No momento em que estarão extintas essas espécies Essas empresas terão essas variedades todas lá no polo norte Inclusive correndo o risco de ter um atentado lá explodido por aquilo E nós perdemos todas as sementes Mas a intenção de fazer isso já mostra o que eles querem com as sementes Querem fazer da semente não um produto que serve para se plantar que gera todo um jeito de se organizar, de viver de produzir qualidade de vida de fazer isso uma forma de lucro em forma de monopólio Chegou a esse absurdo de acharem que a conservação das espécies é melhor num local bem frio lá no polo norte congelado do que manter a diversidade da produção hoje na agricultura familiar que historicamente manteve essas espécies E agora passa a ser a função inclusive dos agricultores que querem resistir a isso preservar essa diversidade trocando essas sementes entre si Então aqui que é um momento dessa resistência festa das sementes me parece importante colocar exatamente esse caráter da tecnologia para um público amplo que a ciência muitas vezes esconde essas coisas Para vocês terem uma ideia 80% dos cientistas que pesquisam sobre transgênicos eles são financiados pelas mesmas multinacionais que querem vender esses produtos E esses produtos são piores do que as sementes convencionais Eu venho de uma região onde tem uma cidade chamada Santa Rosa Armando conhece bem que é assim chamada capital da soja porque tem lá uma feira chamada Feira Nacional da Soja Nessa Feira Nacional da Soja se mede a produtividade das plantas Eles resolveram medir a produtividade da soja Tinha um prêmio para isso Mediram Primeiro lugar foi soja orgânica Segundo lugar foi soja convencional Terceiro lugar foi soja convencional Quarto lugar foi soja convencional E o quinto foi soja transgênica É claro que a soja transgênica não produz mais que a soja convencional ou que a soja orgânica Mas difundiram essa ideia As pessoas acreditaram a tal ponto que a organização da feira ficou maluca Porque a soja transgênica não ficou destaque O prêmio que o agricultor ganhou esse que ganhou o concurso que plantava soja orgânica era adubo químico e veneno Porque eles não conseguiam pensar que um agricultor poderia sem veneno produzir mais do que aquelas outras formas de produção Então isso mostra assim claramente que na maioria da insistência técnica E aqui eu destaco o papel do assessor que tem contribuído assim de forma brilhante em nível nacional inclusive internacional na construção de uma outra forma de conhecimento tecnológico que faça com que os agricultores estejam juntos nesse processo Na tecnologia tradicional que eu chamava de insistência técnica os técnicos e eu fui preparado para isso eu fui preparado para vender vendendo eles vendem um produto e com esse produto pagam boa parte do seu salário inclusive não com a intenção de resolver o problema dos agricultores e sim com a intenção de resolver o problema da empresa que é vender mais produto Esse é o dilema da assistência técnica no Brasil que nós não formamos agrônomos e técnicos para ajudar os agricultores a resolver problemas pelo contrário esse tipo de tecnologia gera mais problemas técnicos do que nós temos antes Os produtos transgênicos que nós temos no mundo são basicamente dois Você fala muita coisa por aí Você promete muita coisa mas de fato nós temos apenas dois tipos de transgênicos no mundo Uma planta resistente a herbicida que dá para jogar herbicida em cima dela e ela não mora só os índices ao redor moram E uma planta resistente a insetos principalmente contra a lagarta ou cartucho Essas são as duas tecnologias que existem em soja milho algodão e coulza canola Essas quatro plantas são as plantas mais comercializadas no mundo Então é mais fácil conseguir de volta o dinheiro ter investido na pesquisa Essas duas plantas mostraram um desempenho em todo o mundo pior do que as plantas convencionais Seja em termos de produtividade seja em termos de custo de produção seja em termos de uso de insumos e seja em termos sociais e ambientais Então nós podemos claramente dizer que os transgênicos são uma tecnologia que não deu certo e não tem como dar certo mesmo que o Estado faça essa é uma tecnologia furada ela é furada porque se acredita que seja possível introduzir um gene e esse gene tem apenas uma função e isso é uma mentira não existe gene que tenha apenas uma função se funcionasse isso nós poderíamos por exemplo desativar o gene da ignorância da bulícia vamos chamar assim e implantar o gene da inteligência vocês acham que eu estou brincando mas tem cientista que acredita nisso e mais o último prêmio Nobel de biologia foi para isso para desativar genes de ratos tudo bem que desativaram os genes de ratos mas não desativaram as funções desses genes no momento em que nós introduzimos um gene em alguma planta em algum ser vivo nós temos várias funções combinadas isso seria uma surpresa do ponto de vista da biologia se isso não fosse assim porque na natureza tudo funciona em rede tudo funciona conectado a gente não tem como tirar um pedacinho de um colocar no outro e depois achar que o efeito vai ser só um nós temos muitos efeitos para esperar o primeiro grande efeito que os agricultores esperavam que hoje está claro que era uma mentira é que inventaram que poderiam introduzir o gene da produtividade poderiam introduzir um gene e fazer uma planta produzir mais mas isso não existe para uma planta produzir mais ela depende de inúmeros fatores fatores químicos fatores biológicos fatores climáticos inúmeros fatores e agora se descobriu que essas plantas produzem menos por hectare do que as plantas convencionais e essa é uma fatalidade porque a imprensa toda noticiava que com isso se poderia acabar com a fome do mundo primeiro porque achavam que tinha que produzir mais que também já era mentira o problema da agricultura é que se produz demais já o problema é fazer com como se distribua essa produção nós produzimos uma vez e meia produção de comida do que gente para comer e ainda querem que produza mais esse produzir mais com os transgênicos não funciona só que tem pesquisas que mostram que dá para produzir mais com os transgênicos e tem pesquisas que mostram o contrário e aí eu sempre brinco com isso nas minhas palestras que teve uma época que se dizia que se está na bíblia tem que acreditar agora é uma tal da estatística que a gente tem que acreditar os cientistas trabalham com estatística só que não explicam como eles chegam a essa estatística tem uma forma bem fácil de construir uma estatística que prova por exemplo que soja transgênica produz mais do que soja convencional os cientistas plantam um candeiro com soja transgênica e outra com soja convencional ali onde se planta soja transgênica se aplica o rondato o glifosato que elimina a maioria dos ínsios ali onde se planta soja convencional não se pode aplicar o rondato o glifosato porque se aplicar ele mata a soja também aí não dá para mais depois ver a produtividade então eles usam os outros herbicidas que não funcionam mais porque já geraram uma resistência nesses ínsios aí nós vamos comparar a produtividade é óbvio que a soja transgênica sem ínsio vai produzir mais e dizem que isso é científico mas como científico se toda metrologia científica para estudos comparativos diz que nós temos que usar a mesma tecnologia o mesmo método não pode usar o rondato aqui e aqui outros herbicidas aí não é mais comparativo o que nós podemos fazer é o contrário disso nós podemos fazer uma experiência com soja transgênica e capinar todo o índice fora e uma experiência convencional nós capinamos todo o índice fora e o que nós descobrimos nessa estatística que a soja convencional produz mais que a soja transgênica então nós temos dois tipos de estatística o dilema é que muitas vezes os agricultores acham que a ciência é a mesma coisa que a verdade e eu espero que aqui a maioria não acredita em tudo que eu falo porque seria a pior coisa para um cientista se isso acontecer nós apenas procuramos pelo conhecimento usando um pesquisador austríaco importante nesse debate que é o tal de Karl Popper ele dizia que os cientistas no momento em que eles dizem que eles sabem eles já não são mais cientistas eles só são cientistas enquanto eles procuram pelo conhecimento e nós não quisemos nada mais que isso nós só procuramos pelo conhecimento de forma diferente só que os defensores dos transgênicos odeiam que alguém pesquise de forma diferente porque eles dizem que já sabem tudo aí eu sempre quando brigo com eles eu digo assim que bom que a gente ainda faz pesquisa crítica para dar emprego para vocês porque senão vocês não precisariam mais pesquisar vocês já sabem tudo mas como nós criticamos vocês vocês vão ter que continuar pesquisando assim vocês vão continuar dando emprego só que eles dizem que nós somos contra a ciência eles que não querem estudos e não querem a crítica dos seus estudos dizem que nós somos contra a ciência nós temos que pesquisar muita coisa tanta coisa que deveria ter dinheiro para isso para esse tipo de pesquisa que nós achamos que deveríamos ter por exemplo por que que a soja convencional produz mais que a soja transgênica nós temos que explicar isso para isso nós precisamos de pesquisa mas eles não querem nem aceitar isso eles querem inventar uma estatística furada dizer para a imprensa toda que eles compram que isso é científico perseguir todos os cientistas no mundo que fazem pesquisa diferente e chegar à conclusão os transgênicos seriam a grande maravilha ou um grande milagre para a agricultura o que de fato não existe sempre costumo contar uma história nessa hora o sujeito que perdeu uma chave e ele está do lado de um poste de luz procurando a sua chave aí chega um outro junto lá e eles ficam procurando e procurando um tempão e aí o cara que está do lado começa a encher o saco como diz o garuche assim e pergunta tu tem certeza que tu perdeu a chave aqui? aí o cara diz não, tenho certeza que eu perdi a chave lá embaixo lá naquelas capoeiras mas então por que que tu procura aqui? aí ele responde assim porque aqui tem luz é assim que funciona a ciência na área dos transgênicos não se procura onde está a chave se procura onde tem luz e tem muita luz para pesquisar o que não interessa para o agricultor para construir plantas que ficam mais doentes que são mais atacadas pelas tragas rinsos que se tornam resistentes isso tudo não é um problema para a empresa isso é um problema para o agricultor para a empresa é um problema se o agricultor não tiver mais problema então se constrói problemas técnicos por isso que nós inventamos de chamar esse livro das sementes do mal não só porque as sementes são malfeitas porque elas provocam mais problemas técnicos do que nós já temos todas essas plantas liberadas no mercado hoje elas são mais atacadas por pragas mais atacadas por doenças nós temos mais índices do que antes e ainda temos que pagar conta disso eu tive um debate com o chefe da Monsanto na Alemanha em cadeia de rádio e televisão um jornalista perguntou para esse cientista que se diz cientista eu chamo eles de pseudo cientistas eles ficam meio loucos com isso mas eles se dizem neutros são cientistas neutros e há uma outra historinha sobre isso eu venho de uma região que tem bastante onde eu estudei na Alemanha tem muito pântano muito banhado e lá tem um tal de barão de Munchausen que é considerado o maior mentiroso da Alemanha ele contou uma história que ele estava andando com o seu cavalo lá por aquele pântano e afundou com o cavalo dentro do barco e ele teve a brilhante ideia de se puxar pelos cabelos para fora junto com o cavalo para fora isso era uma grande mentira do barão do barão de Munchausen essa mentira os cientistas contam quando eles dizem que são neutros eles são fatos pelos multinacionais o que eles vão estudar tem que estar de acordo com as multinacionais como eles vão estudar tem que estar de acordo com as multinacionais porque senão não tem luz o que eles vão dizer dos seus experimentos para a sociedade tem que estar de acordo com as multinacionais e eles chamam isso de pesquisa neutra isso é a mesma coisa que se puxar pelos cabelos para fora do barco isso não existe então uma coisa fundamental quando a gente começa a falar de ciência é que a ciência não é a verdade é apenas uma tentativa de chegar perto do conhecimento e conhecimento os agricultores também tem e esse conhecimento que os agricultores tem mostra que a forma como se construiu tecnologia apropriada as condições de clima e sol de cada local é melhor do que esperar que um cientista em laboratório vá pesquisar alguma coisa e trazer como maravilha e achar que ali vai dar certo nós sabemos que isso não dá certo o chefe da Monsanto voltando àquela história não posso perder nos parênteses aquela história ele foi questionado por um jornalista o que ele recomendaria para um agricultor que depois de plantar soja transgênica não consegue mais combater os ínsios porque depois de 5 anos os ínsios também se tornaram resistentes ao rondar assim como eles se tornaram resistentes aos outros eficientes e nós sabemos isso na história da agricultura se usa só um produto e usa muito desse produto como hoje está se usando do Rio Grande do Sul já se usa em média 3 litros por hectare nós vamos construir resistências isso faz com que o índice não mora mais com esse veneno aí o jornalista perguntou para o chefe da Monsanto o que você recomenda para esse agricultor aí ele disse o agricultor tem que trocar o herbicida ele tem que usar outro herbicida agora então só que o jornalista ele tinha estudado muito antes de fazer essa esse debate ele disse para o cara espera aí mas isso não vale como argumento porque você antes disse que tinha que usar o rondar porque tinha outros herbicidas que não funcionavam por isso tinha que usar só o retrogênio agora você vem dizer que a solução é usar aqueles que você mesmo disse que não funcionam aí ele ficou assim sem resposta e disse como diz o alemão assim do estômago para fora disse então o agricultor nesse caso vai lá e capina fora que nem isso tudo bem claro que o agricultor pode capinar fora que nem isso só que tem um detalhe isso é progresso tecnológico se investiu tanto dinheiro se fez uma guerra contra países com outras armas para introduzir essa planta que era para combater isso depois de 5 anos os índices se tornam resistentes os outros herbicidas que existiam também não funcionam mais qual é a saída que ele propõe? capinar e depois dizem que quem é crítico aos transgênicos quer mandar os agricultores capinar interessante essa afirmação ou ele não sabe o que está fazendo ou ele sabe muito bem o que está fazendo e está achando bom uma das duas alternativas a outra forma de transgênicos que existem é o tal de milho BT deve estar vindo por aí já havia contrabando bacilos turinguenses é esse BT produz uma toxina que detona com o intestino de algumas lagartas como por exemplo a lagarta do cartucho vários agricultores já devem conhecer esse produto na agricultura orgânica se usa também se aplica sobre as plantas é um pozinho branco eu conheço uma marca de Ipel quem já usou do Ipel sabe que bacilos turinguenses é a bactéria que está ali dentro agora o que se inventou de fazer foi colocar essa bactéria dentro do milho dentro de cada célula do milho ou dentro do algodão dentro de outras práticas isso faz com que quando o inseto vá comer aquele milho ele vai morrer porque a toxina acaba com o intestino dele e aí elimina-se as lagartas sem precisar passar veneno a primeira coisa que os cientistas tentaram fazer que defendem esse tipo de tecnologia foi convencer o mundo que uma toxina não é um veneno essa é a primeira grande artimanha dos linguistas é a mesma coisa que dizer que o glifosato não é um veneno vocês já viram isso? na minha pesquisa de campo eu descobri que os agricultores diziam que existia o bom veneno e o mau veneno assim como o bom colesterol e o mau colesterol o glifosato era considerado o bom veneno quando é o maior veneno do mundo hoje o que mais gera intoxicações depois vamos falar do glifosato de novo mas antes disso do bacilos turingiensis então uma toxina mata lagarta então no mínimo mata outras lagartas também mata outros insetos insetos também isso eles disseram que não mata só um tipo de lagarta é mentira nós sabemos que mata um monte de lagarta e que tem um efeito perverso sobre o ecossistema a segunda coisa que inventaram dizer é que aquela toxina depois que se come ela ela some então ela não é veneno e mesmo que fosse não faz mal o que nós descobrimos agora que é uma coisa escandalosa é que o bacilos turingiensis essa toxina produzida que detona o intestino o intestino é uma coisa muito importante o intestino é responsável pela separação daquilo que nós vamos reter no organismo e aquilo que nós vamos botar para fora quando aquilo se desregula nós temos uma grande potencialidade de provocar uma imunodeficiência que o sistema imunológico diminua é isso que aconteceu em experiências com cobaias com ratinhos que comeram esse milho agora eu pergunto para vocês é um problema para a indústria farmacêutica a indústria farmacêutica é isso Singenta Baia Pasf essas empresas que querem que esse milho seja vendido que os agricultores usem a alimentação dos animais e até para si é um problema para essas indústrias farmacêuticas se esse milho gerar uma imunodeficiência eu só faço a pergunta a resposta não estou aqui porque eu como cientista não posso dar essa resposta nesse momento mas a pergunta fica em aberto nós sabemos que essas empresas elas só investem em tecnologia ligam a luz não para procurar a chave para construir novos problemas técnicos para os agricultores essa história da assim chamada modernização da agricultura nós geramos novos problemas técnicos geramos algumas soluções também mas as soluções que vieram elas surgiram antes de vir o problema não sei se vocês conhecem um inseto chamado idiamim o idiamim os técnicos chamam isso de lacre avilosa é um insetozinho assim por castanha meio ouro que quando introduziram isso ou quando começou esse inseto na agricultura se dizia que ele era tão ruim porque ele comia de tudo assim como aquele ditador da Uganda era o nome de idiamim que aquele ditador da Uganda comia gente era canibala essas coisas aí esse inseto comia de tudo um pouco e a indústria apostava nele como uma praga só que um inseto não se torna praga quando ele come de tudo um pouco comer de tudo um pouco não é praga o problema é se ele inventar de comer só milho e comer demais milho o problema é se ele comer só as cojas e comer demais soja isso ele não fazia agora nós passamos o rondá na soja lá no Rio Grande do Sul tinha lá uma planta bem interessante chamada caruru por exemplo que não se capinava fora isso é conhecimento dos agricultores isso é saber que determinadas plantas tem que deixar que isso não é simplesmente isso que é uma relação entre as plantas que é positiva se deixar então esse idiamim adorava comer o caruru agora se passa o rondá e se mata todo o caruru e se deixa a corda de viola que se tornou resistente ao difusado começa o leiteiro a ficar resistente os piores índices começam a ficar resistentes e aquelas plantas que o idiamim comia estavam matando qual é o resultado? o idiamim começou a comer demais soja quem sabe nós temos agora mais uma utilização de um veneno que antes nunca se precisou usar mas que já estava pronto os cientistas criam um veneno e esperam que surja um problema para poder vender aquele veneno mas essa é a forma equivocada de fazer ciência primeiro nós tínhamos que descobrir o problema e depois criar uma solução eles criam uma solução e esperam que o problema venha esse é o caso típico se nós olharmos para esse exemplo do idiamim nós vamos ver também que no caso da lagarta do cartucho nós praticamente não temos pesquisa para saber porque que a lagarta do cartucho se tornou uma praga praticamente nenhum cientista pesquisa isso mas como é que eles querem criar uma solução então? mas a solução eles já sabem tem que matar sim, mas e se matar não vai criar um novo problema mas isso para eles não é um novo problema se matar esse e surgir outro e se os dois continuarem ou mais pragas vierem para eles isso é uma solução o grande problema é se os agricultores acreditarem que essas empresas estão desenvolvendo tecnologia para resolver os problemas da agricultura e infelizmente isso tem funcionado os agricultores têm acreditado que essas grandes empresas estão fazendo pesquisa para ajudar os agricultores a resolver problemas técnicos e eu afirmo exatamente o contrário essas empresas estão interessadas em construir novos problemas técnicos para os agricultores para vender novos produtos e torná-los tão dependentes que eles não conseguem mais resolver esses problemas técnicos de outra forma não é uma mágica isso? há 10 anos atrás não existia agricultor que dizia que tem que usar herbicida depois de usarem ou não dar até os estudantes da agronomia lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul eu tive no sábado sexto um debate lá eles diziam mas não dá para produzir soja sem herbicida mas espera aí então não existe soja orgânica então o que eu fiz há 15 anos atrás era tudo mentira o que era aquilo então? eles fizeram a população brasileira e mundial acreditar que não dá para produzir sem herbicida porque as pessoas se tornaram tão dependentes do herbicida que hoje se continua essa lógica da dependência da qual não se sai mais então esse é um dilema hoje da agricultura da agricultura familiar como conseguir construir tecnologia que não gere essa dependência das multinacionais eu acho que eu já disse bastante coisa aqui para dizer que essa tecnologia não presta mas eu vou só resumidamente dizer isso de novo a soja e o milho transgênicos assim como o algodão e a canola a coisa transgênica elas produzem menos por hectare comparado nas mesmas condições no mundo inteiro a não ser que a gente manipule a estatística para dizer outra coisa isso também existe todas essas plantas que estão no mercado elas produzem elas produzem menos e são mais caras para produzir elas são mais caras para produzir e aí tem uma sacada que tem que entender por unidade de produto não por hectare se nós entrarmos no cálculo por hectare aí nós podemos nos iludir e é incrível como os fazendecos os grandes proprietários de terra no Brasil conseguiram convencer os pequenos agricultores a pensar do jeito deles o primeiro jeito de pensar como eles é achar que se diminuir o tempo de trabalho é vantagem se diminuir o tempo de trabalho é vantagem para quem emprega outros para quem trabalha na agricultura familiar e depende desse trabalho o fundamental é gerar renda através desse trabalho que fique ali para aquela família e não que essa família tenha que sair a outra forma de pensar errado é calcular o custo por hectare e essa é uma façanha assim como eles conseguiram a soja transgênica ela é mais barata de produzir por hectare principalmente nos primeiros anos se usa o glifosato ou o rondato uma vez só não precisa mais usar vários herbicidas usa as máquinas de uma vez só é mais barato até 30% por hectare interessa uma coisa ao agricultor quanto de produtos por hectare fizeram acreditar que sim vou mostrar um outro cálculo agora vamos calcular quanto custa para produzir uma saca de 60 quilos e aí a conclusão é outra uma saca de 60 quilos convencional é mais barato de se produzir do que uma saca de 60 quilos transgênica por quê? porque a soja transgênica produz menos por hectare e isso aumenta o custo por saca produzida não sei se eu estou conseguindo me fazer entender se aumenta o custo por hectare